E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Vanderlei Pereira, aí do canal Rio da Caixa Jatobá. Tô mostrando pra vocês aqui, aqui de cima do morro, lá onde é que eu moro lá, minha casa ali, aquela casa da minha mãe. Tô em cima do morro aqui, ó, da manga de pastagem, espézinho de bruseira e riviru. Tô mostrando pra vocês aqui, pessoal, a chuva que vem ali da Viajara pra cá, ó, vem próximo aqui já, ó, já vem aqui mesmo, perto da vasinha aqui, ó. A vasinha tá aqui atrás, ó, ela já tá caindo aquela serrinha ali, ó, conhecida aqui pra nós com a serra do Córido de Chavo, tá vendo? Ó, ela tá descendo aí já, ó, tá vendo? Se inscreva aí no canal, pessoal, você que não é inscrito, no canal Rio da Caixa Jatobá. Sempre eu vou estar mostrando algumas coisas aqui da natureza, né? Sempre é da natureza, o rio, o rio tá cheio, enchendo, rio seco, tudo de remorso, a chuva, né? Nesse momento aqui agora, tá vendo aí, ó, vai cair água. No riacho fundo aí mesmo tá caindo uma água, aí a terra do Luana Roça, não é mesmo? É isso aí. Tá chuva aí em volta todinho, ó. Tem uma barradona alta aqui já, ó. Tem pro lado da Inúbia, Inúbia tá esse lado aqui dentro, viu? Inúbia tá aí dentro aí, ó. Mostrando pra vocês aí, ó. Chuva aqui na Bahia, a chuva voltou de novo. Tava uns dias aí sem chuva, mas... Aqui na nossa região do Jatobá sempre é vindo dando uns molhados, né? A região do Rio do Pires mesmo, tem umas partes aí nesse meio de caminho aí, tá seco. Tava, né? Acho que já tem chuva, já. Já aqui pra nós do Jatobá, molhado nunca faltou, não. Vou mostrar pra vocês aí a chuva que aí vem. Eu tenho que andar um pouco mais rápido, senão ela vai me pegar. Ela já desceu naquela serrinha ali. A serra do Coiceiro. Eu vim olhar o gado aqui. Tá com uns quatro dias que eu não vi esse. Vou dar uma olhada aquele garrota ali que tá meio triste. Então, vamos ver o que que é. É isso aí, pessoal. Um abração pra todos aí inscritos que tá inscritos no canal Rio da Caixa Jatobá. Tá bom? Um abração aí. Deixa um like aí, um joinha. A gente fala, né? Um like na língua inglesa, né? É o like agora no português mesmo, que é o joinha conhecido pra nós, né? Deixa um aí pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Pra você que assistiu um vídeo, você deixou um joinha, no próximo vídeo vai aparecer pra você. Ao que você entrar no YouTube, pra você subir lá e girando, correndo o dedo pra cima, vai aparecer os vídeos aí, tá bom? Joinha sempre é importante. Olha essa nuvem aí, hein? Nuvem, bem carregada mesmo. Tem uma neve aí embaixo, ali, ó. Aqui em câmera normal, não vai dar pra ver ela subindo, mas eu, na vista aqui, eu tô vendo ela rápida, ó. Essa nuvem branca aí, essa neve aí, a gente fala neve, ó. Ela tá, tá movimentando bem rápido aí, ó. Então vai vir a água. Como é que ela vem lá, que ela anda aí embaixo, ó. Na maior da costa mesmo está caindo um toró de água a rodo. Aí ela vem descendo essa serra aí. Maravilha, né? A câmera tava embaçada, pessoal. Deu uma clareada mais, né? Deu uma limpada, né? Não tem nada aqui. Clareou mais. Tava enfumaçada. É isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui com esse vídeo. Eu vou embora. Tem uma caminhada daqui lá em casa, uns 250 metros. E ela vem aí mesmo. Eu vou ir ao garrodeirinho, tá bom? Um abração pra todos aí. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau.